Você em primeiro lugar do PFM Tudo que você quer ouvir, eu vou cantar amor Sempre vou estar junto a ti, esteja você onde for A emoção baila no ar, nas ondas da paixão A sintonia entre nós dois, toca meu coração Meu chão de estrelas, meu mar, a luz do amanhecer O nosso amor é tão grande, não dá pra descrever Eu vou amar só você, razão do meu existir O som que vem no coração É tudo que você quer ouvir É tudo que você quer ouvir É tudo que você quer ouvir Tudo que você quer ouvir, eu vou cantar amor Sempre vou estar junto a ti, esteja você onde for A emoção baila no ar, nas ondas da paixão A sintonia entre nós dois, toca meu coração Meu chão de estrelas, meu mar, a luz do amanhecer O nosso amor é tão grande, não dá pra descrever Eu vou amar só você, razão do meu existir O som que vem no coração é tudo que você quer Meu chão de estrelas, meu mar, a luz do amanhecer Nós que agradecemos a presença do prefeito Rodrigo Cassar Os deputados federais que estão presentes, o Parnaldo Maria de Sá O nosso amigo Walter Feldman, o José Abrão, o vereador Natalino Enfim, e todos os nossos amigos presentes Muito obrigado a todos É uma honra estar aqui e entregar esse projeto Que demandou um ano de trabalho Mas acho que são, como todo mundo já falou Acho que é o estúdio mais moderno da rádio do Brasil A rádio do futuro, a rádio multimídia A rádio com interatividade com ouvinte Agregamos sempre valor aos ouvintes, à cidade Fazendo informação e conferimento A nosso querido público, aos ouvintes da rádio do Brasil Muito obrigado a todos Uma rádio pioneira, uma rádio importante Uma rádio construída por uma grande rádio brasileira Parabéns, Raul, parabéns, Paulo, a todos vocês A pressão já passou